Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês Hoje com um react, eu sei que vocês adoram react, né? Nossa, um cara desse tamanho fazendo react Mas saiu um teaser trailer inédito de Yu Yu Hakusho e dos Ovas que estão pra lançar Das Box e eu ainda não vi, eu queria compartilhar com vocês aqui agora Então vamos ver junto como é que ficou esse teaser, se tem alguma informação Vamos ver, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer Então vamos acompanhar junto aí e vamos discutir no decorrer desse teaser O que que vai ter, isso vai ter coisa legal aí Vamos lá, eu tô ansioso, assim como você deve estar também O Jorge, né? Não, pera aí, pera aí galera, vocês vão entender porque que eu tô rindo aqui Assiste esse vídeo depois completo, mas ativa a legenda Ativa a legenda do YouTube pra traduzir automaticamente Vocês vão ver o que que vai aparecer aí Eu vou tentar traduzir, vou falar o que que eles estão falando da legenda Vou fazer um react da legenda, né? E depois eu vou tentar traduzir a legenda em português Porque tá impossível aqui Então vamos lá, começa o Jorge, é um react do react do Jorge O Jorge começa falando pro Coema que não é o caso de comer a voz assada Lula Agora não sei se você tá falando do companheiros e companheiras Ou tá comendo Lula mesmo Mas comer a voz assada, como é que se come voz assada? Não sei Bom, deve tá falando pro Coema não comer voz, né? Como você é burro? Não comer Lula, não comer voz, só desideia Deve tá falando pro Coema aí que não é hora de tá comendo Lula Porque ele fala que Yu Hakuba tá completando o aniversário de 25 anos Com uma caixa Blu-ray Então ele tá falando que não é o momento pra comer Lula Porque Yu Hakusho acabou de ter uma box Blu-ray comemorativa de 25 anos E eles estão assistindo aqui a luta exatamente onde eu pausei E é o torneio das trevas Se você ver lá no fundinho É aquela cena épica Aquela luta incrível do Yusuke com o Tio Lembra o Tio Pingus? Apareceu na sexta-feira Aquela cena é fantástica Que eles colocam uma faca ali em cada calcanhar Então tá rolando essa treta ali O Coema não dá nem atenção pro Jorge Vamos ver o que vem na próxima fala aí Ó, vocês viram aí O Yusuke, o Kuabra, o Riei apareceram Mas por enquanto tem uma informação Aqui diz que parece conter uma variedade Ou uma nova animação toca O que é uma animação toca? Versão teatral Então, tá falando que parece que contém uma nova versão Da animação deve ser uma remasterização da animação antiga E aqui ele tá pedindo dinheiro Porque fala Porque eu perdi dinheiro do prêmio de luta Por favor, mantenha-o a partir de agora Provavelmente ele perdeu dinheiro apostando nas lutas do torneio das trevas E tá pedindo pro Coema não gastar mais dinheiro pra poder comprar a box É só um anúncio Então provavelmente se passando ali no torneio das trevas É, pra fazer o anúncio da box Não tivemos nenhuma informação realmente do que vai conter Completinha essa box Pior que já deve ter vazado alguma coisa Agora o que eu tô curioso pra saber é Vem pro Brasil Será que alguma distribuidora vai se interessar e lançar A última que saiu foi pela Play Art Uma coleção lindíssima Que eu infelizmente não peguei Já procurei pra comprar Mas não consegui Essa daqui Mesmo que não tiver legenda em português Eu vou pegar Eu queria mais informação Mas só tô Lançou um teaser assim meio tarde, né? Porque todo mundo já sabe Que vai sair uma nova animação O OVA inédito Uma remasterização Queremos mais detalhes de tudo que vem nessa box aí E queria ver também se vai ter aí O interesse de trazer pro Brasil Porque o Yu Hakusho deixou uma legião De fãs Então é isso aí Esse react bem interessante Assiste essa aí Primeiro com a A tradução simultânea do YouTube Vocês vão dar bastante risada com o que o Jorge tá falando É isso aí galera Então foi um react De um react do Jorge Do lançamento dessa box de Yu Hakusho Espero que vocês tenham gostado Aproveitem e deixem nos comentários Vocês estão ansiosos aí Pra esse lançamento Se vier pro Brasil Com legendas Vocês vão pegar essa box Vão fazer um esforcinho pra comprar A adaptação da história que o OVA vai fazer Vai ser bem legal Uma história muito boa E provavelmente Eu já falei em outro vídeo Deve vir um OVA Que não foi divulgado Que isso cumprir ali As páginas finais Do mangá Como o final do mangá É um pouco diferente do anime Tem um arco ali Um mini arco Que não foi adaptado Pro anime Que é um arco bem interessante De uns terroristas Que invadem O mundo espiritual Então provavelmente Esse OVA também deve ser adaptado Eles não divulgaram ainda Acho que pra fazer uma surpresa Pra gente Se vier Vai ser maravilhoso Aí fecha Todas as adaptações possíveis Do mangá Pros OVA Pras animações Remasterizado ainda Vai ser demais Eu tô mega ansioso galera Tá bom Então eu espero que vocês tenham gostado Desse react Eu sei que você se sentiu agora Com 12 anos de idade Vendo eu fazer um react De Yu Hakusho Eu também me senti Eu me sinto sempre que eu falo de anime Mas é isso aí Valeu por assistirem galera Fiquem ligados Se tiver mais novidades de Yu Hakusho Eu volto Valeu Até os próximos vídeos E fui